Um ano após as alterações ao Código dos Contratos Públicos, reunimos os melhores especialistas no maior debate de compras públicas em Portugal. Estratégia e rigor, novidade e transparência. Um modelo de comunicação inovador, que pelo quinto ano consecutivo entrepela os diversos agentes para as regras da contratação pública. Um debate para todos. O facto de estarmos agora a falar sobre o quinto seminário de compras públicas na saúde julguei o maior sinal do sucesso desta iniciativa organizada desde o início pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Este ano, este seminário, parece-me particularmente importante, uma vez que está quase a passar um ano de aplicação da revisão do Código, da transposição das novas diretivas europeias, com muitas novidades, mas também trouxe muitas dúvidas e, portanto, é bom pararmos agora, quase um ano depois, para pensarmos e refletirmos sobre como o Código foi aplicado. Em primeiro lugar, a importância de um encontro regular e que já se está a institucionalizar no âmbito da contratação pública em Portugal. O segundo ponto, eu diria, que tem a ver com o modelo que é escolhido e que é um modelo de palestras curtas, concisas. E o terceiro tema, talvez o mais relevante, tem a ver com o objeto dos encontros. Eu ressaltava três ideias de força. A primeira, a diversidade, a segunda, o encontro, o diálogo e a terceira, a inovação. A inovação ao nível da comunicação, a ISPMS, é de facto pioneira, não só de comunicar com as pessoas que estão nesta sala, mas também com as pessoas que estão lá em casa, que podem ver no seu computador, que podem ver no seu local de trabalho e depois também a inovação quanto aos formatos utilizados. A matéria da contratação pública constitui um importante polo de atenção da opinião pública. E neste debate, a ISPMS tem tido um papel de destaque na dinamização da discussão destes temas. O meu olhar já está neste quinto seminário. Queremos perceber, de forma retrospectiva, o que foi mudando e o que pode mudar ainda mais na área da saúde. Vai ser, certamente, um debate muito interessante, muito esclarecedor, para acompanharmos em contato. Quinto Seminário de Compras Públicas na Saúde. Inscreva-se já!